o ataque lá do caralho velho a que jogo é esse que eu vi cara o outro futebol que ligado a fui tudo errado velho que se foda mano meu deus cara foi direto a mídia acho que a bote top velho hoje é tryhard em rapaziada foco e eu vou frisar que o cara nunca mais joga lou Caralho, olha o meu flash, mano Meu senhor, cara Eu queria dar um auto-ataque de ladinho Tá ligado? Quando você pega de ladinho assim, mano Mano, caralho, é muito feio isso, véi Sério, de ladinho é gostoso Papo, transar de ladinho é muito poggers A piroca entrando de sério Morri 10 horas que vem, liga a cama Vou ligar aqui, peraí Opa, mosh mosh, boa tarde Opa, mosh mosh Cara, meu dedo tá duro, véi, sério Mano, precisa ficar mole, tá ligado? Bora Ah, tá, pô Ah, tá, pô Ah, tá, pô Porra Sério que eu morro assim, véio Meu Deus, cara Eu morro muito fácil, véio Que que é isso, cara Eu errei tudo, mas e daí, véio O cara pode só me matar, véio Morri, pô Nice, bora Que que é isso O cara tem 54 de farm, véio Liga com PFBR Eu vou ligar aqui, mano Rapaziada, enquanto vocês estavam na cama, meu time todo morreu Gimben, tu realmente perdeu os duos por causa da frase, tu tem que adestrar ela Nunca mais tive duos, nem no teu canal, nem dos outros Mano, como assim, véio Não, mano, não perdi, tá ligado? Que que é isso? Eu só não tô jogando porque não tem, não tem como jogar nessa conta, tá ligado? Tá faltando uma surra bem dada da Nana Eu, eu topo Rode Kings removeu o banimento de Julinha E engole tudo Parabéns aí, Rode Tá moderando bem, hein, teu merda Tô de olho, tá suave Ai, cara Sei lá, o Rode é muito bizarro, né? Que cara bom, véio Ô, Rode Vou começar a pagar você, tá ligado? Todos os mods, na real Me fala um salário aí adequado, véio Pode falar, pode falar, mano Sem exagero, tá ligado? Mano, moderador bom, tá ligado? Me fala quanto você quer receber, tá ligado? 2, 2k? Não Pô Na média, tá ligado? Tipo, mano Eu acho que sem exagero, véio Sem conto, tá ligado? Mensal, mano É pouco? Acho que é pouco 300 contos, tá ligado? Não, não, não Já sei, já sei 1k, 1k, mano 1k, tá ligado? Mano, mas eu não posso dar 1k Que eu não sou um Yoda, pô Eu tenho que dar pouco, tá ligado? É que eu gosto de dar muito, pô Pra quem é meu parceiro, assim, tá ligado? Pra ele? Não, sem o a ele, rapaziada A gente vai pro reto, mano Quem é parceiro, assim Quem é brother, mano Eu gosto de dar, véio Tá tranquilo, pô Não tem migué, tá ligado? Não tem B.O., mano Brother? Brother Vou pegar no seu pau E se eu pegar esse blue aqui, rapidão? Cara, que saco, velho O N é muito broken, mano Mano, meu fone quebrou, véio Eu tirei o negócio dele Que protege a cabeça, mano Agora tá doendo a cabeça, tá ligado? Minha cabeça tá doendo, mano Tipo, sem brava, véio Sem papo de brother, mano Pega mais uma aqui E parou, seu horrível É que esse jogo aqui eu tenho que carregar, né? Porque a N dali tá forte Então é o pai Cara, eu não consigo jogar Sem presença de espírito É impossível Nossa, que irélia lenta da porra é essa, véio Se eu fizer isso aqui Parece horrível esse item É sério Tipo, 400 de vida, tá ligado? Que nojo Nossa, que fedor, tá ligado? Porra, Irelia Bate na buceta do galo, mano Meu Deus, cara Não quer jogar LOL, véio Caralho Jogou muito, Given Bela sequência de auto-ataque Seu podre de merda Rapaziada, todo mundo, todo mundo Mano, fecha o olho, tá ligado? Fecha o olho, fecha o olho Mano, acabou Todo barulho desnecessário sumiu Você só tá ouvindo a música agora, tá ligado? Você tá com o olho fechado ouvindo a minha voz E você tá no espaço, tá ligado? Daí tipo, você tá em Júpiter, mano Você saiu de Júpiter Você foi pro espaço, tá ligado? Você tá vendo a Terra de longe E aí, conforme tu tá vendo a Terra de longe, mano A música vai aumentando E tu fica brisado, tá ligado? Até o momento clímax máximo Que você olha a Terra e fala Caralho, tá ligado? Tchau